Fala meu querido, você que tá inscrito na segunda fase certa, hoje vocês tem aqui comigo o professor Roberto Girão pra que a gente possa solucionar quatro questõezinhas inéditas aí tratando de direito tributário nos mesmos moldes que a FGV te cobra na segunda fase em direito tributário. E lógico, né? Você já tá aqui diante da melhor segunda fase do mundo. Por que, professor Roberto? Primeiro, menor conteúdo de direito material. Segundo, menor conteúdo de número de peças. Só em direito tributário você une o menor conteúdo material com o menor número de peças. E aí? Então ainda tem dúvida de por que escolher tributário na segunda fase? Além de ser uma das segundas fases que mais aprova e no Jus 21 a aprovação ultrapassa 96%, tá? Então hoje vocês estão aqui comigo pra que a gente faça quatro questõezinhas bem direitinho no material que vocês têm aí e a gente consiga destrinchar isso pra você entender tanto como a FGV cobra isso na segunda fase como também como que a gente resolve, tá bom? Olha só que bacana, ó. Começa aqui com a questão de número um. Essa questão em homenagem ao meu grande amigo, professor Geovane Moraes, conhecido como PLGG, certo? Vamos lá. A empresa PLGG Metalúrgica de Metais LTDA, com certas dúvidas fiscais, formou consulta à União Federal sobre possível interpretação da legislação tributária, indagando se era possível acreditar-se de IPI relativamente à entrada de insumos sujeitos à leito zero necessárias ao processo de produção. Ainda sem análise definitiva ou qualquer resposta inerente ao processo administrativo de consulta, a empresa continuou realizando o acreditamento normal. A questão, tá? A empresa PLGG fez uma consulta ao fisco pra saber se ela podia se acreditar do IPI. Ainda que sem resposta, ela continuou se acreditando normalmente do IPI, tá? Então, sem resposta administrativa, a empresa já estava se acreditando nesse insumo. Então, vamos lá. Após longo período, decisão de primeira instância na consulta foi-lhe favorável, declarando que possuía, sim, o direito a tal acreditamento. Diante desse cenário, respondo os itens a seguir. Então, ó, preste atenção. Ela se acreditava sem decisão administrativa, depois de um certo período, veio a decisão administrativa dizendo que, sim, ela tinha direito a se acreditar. A. É devido o creditamento do IPI. Nesse caso, gente, quando a gente fala aí do IPI, a gente tem que entender algumas coisinhas básicas, certo? O IPI, ele é um imposto de competência federal trazido pelo artigo 153 da Constituição Federal Federal. Então, sempre que uma questão te cobra alguma coisa de um imposto, vamos fazer aqui no slide do lado, ó. Você começa fazendo uma introduçãozinha básica sobre ele, ó. 1A. Questão 1A, tá? Como é que a gente faz? A gente começa falando da previsão constitucional e da competência. O Imposto sobre Produtos Industrializados é de competência da União Federal da União Federal conforme Artigo 153 Inciso 4 da Constituição. Então, pronto. A primeira coisa que você vai fazer quando você encontrar uma questão desse tipo que fale de um imposto específico é você fazer uma introduçãozinha básica. Essa introdução se resume competência e previsão constitucional, fato gerador, contribuinte e base de cálculo. O IPI é um imposto que você encontra, né? Tranquilamente aí dentro do Código Tributário Nacional lá no artigo 46, ó. Vamos lá. O seu fato gerador conforme artigo 46 do CTN é o desembaraço aduaneiro desembaraço aduaneiro é o desembaraço aduaneiro saída do estabelecimento estabelecimento de produtos e sua remotação em leilão em leilão ponto. O contribuinte contribuinte é trazido pelo artigo 51 do CTN. Pronto, fez uma introduçãozinha básica, tá? Nesse caso específico, gente, a resposta para o item A vai repousar na súmula vinculante, tá? Nós temos uma súmula vinculante nova, inclusive lá no artigo 153, deciso 4, que vai falar do IPI, você faz remissão essa súmula vinculante para dizer que o IPI faz, ele tem uma referência nessa súmula, tá? Súmula vinculante número 58 do STF, né? Todas as súmulas vinculantes são do STF. Vai te dizer que não nos termos da súmula vinculante 41 do STF Inexiste Crédito presumido Presumido Não existe Crédito presumido de IPI pois não houve isso aqui é um 48, tá, gente? Tá feio pra caramba. 58, pai, não, isso aqui. Súmula vinculante número 58. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Ficou muito feia essa súmula aqui, né? Vamos ver essa súmula aqui. Tá aparecendo até meu câmara. Súmula vinculante número 58 pois não há pagamento para realizar para integralização de crédito. Então, pronto. Integralização de crédito. Então, item A, então. Resposta é o texto da súmula, tá? Então, item B, ó. Vamos aqui pra ele. Caberia alguma medida dentro desse mesmo processo administrativo fiscal para que a administração pública revertesse para que a administração pública revertesse a decisão de primeira instância favorável ao consulente? Pessoal, essa parte de processo administrativo ela é regida por um decreto o decreto 70.235 de 1972, tá? Esse decreto ele vai versar sobre todo o procedimento administrativo inclusive aqui na segunda fase do Jus 21 a gente, ó destrincha esse decreto bem direitinho até porque ele fundamenta a impugnação ao alto de infração o recurso voluntário o recurso de ofício que é o que vai responder essa questão aqui e também o recurso especial administrativo então a gente destrincha bem direitinho esse decreto no caso o item 1 também é respondido bem facilmente se você estudou esse decreto se você é aluno de Jus 21 da segunda fase você matava isso aqui fácil porque, ó a resposta é bem simples sim fazer logo aqui mesmo, tá? cabe recurso de ofício de ofício da autoridade administrativa de primeira instância primeira instância se você é aluno de Jus 21 da nossa segunda fase conforme artigo 57 decreto 70 7235 de 72 esse decreto aí, gente ele mata pra você aí e vai sair a parte do recurso de ofício vez que há a vez que existe violação a súmula vinculante 58 morreu tem o item B também com isso responde sua primeira questão vamos pra segunda vamos lá a União editou lei visando diminuir carga tributária incidente sobre as operações financeiras envolvendo ouro a qual estabeleceu em 15% a alíquota do IOF do Imposto sobre Operações Financeiras incidente sobre a aquisição de ouro como ativo financeiro além disso a mesma lei determinou que a arrecadação obtida com tal cobrança de IOF seria destinada integralmente ao estado de origem do ouro como forma de auxílio financeiro aos estados diante desse cenário responda a fixação da alíquota nos patamares indicados viola a Constituição ou alguma legislação fiscal em outras palavras estabelecendo a alíquota de 15% das operações envolvendo o ouro a questão está te perguntando se isso viola a Constituição se isso viola alguma legislação federal caiu o IOF para ti meu amigo você sai para o abraço você vai encontrar só na Constituição aliás tem um decreto um decreto até extenso e tem o CTN mas essa parte de repartição de receita você encontra na Constituição então você mataria isso aqui facinho vamos lá o item A você faria aquela introdução previsão constitucional vou fazer um textozinho indicando a previsão constitucional vai estar lá no artigo 153 preciso 5 da Constituição ia falar da competência que recai sobre a União Federal certo ia falar ainda sobre o fato gerador sobre as demais coisas do IOF em si você encontra lá pelo artigo 63 fato gerador artigo 63 do CTN e você ia colocar isso aqui tudo dentro de um textozinho introdutório enquanto contribuinte artigo 66 do CTN e por fim a base de cálculo artigo 64 certo nesse caso nesse caso específico se você fosse para a sua Constituição lá para o artigo 153 basicamente você ia ver que existe a repartição de receitas em relação ao IOF onde é que você encontraria isso lá no 153 parágrafo 5 se você abrir no 153 parágrafo 5 você vai ver que o ouro tem a sua divisão com a alíquota mínima de 1% então aqui questão não te pergunta né viola a Constituição sim a violação da Constituição da Constituição Federal vez que a alíquota mínima mínima do IOF sobre ouro é de 1% conforme artigo 153 parágrafo 5 da Constituição Federal facinho né texto constitucional puro e simples vamos ver a B a repartição de receitas conforme estabelecido na lei segue integralmente as normas corretas já sabemos que não se você olha ainda o artigo o parágrafo 5 os dois incisos incisos 1 e 2 vai te dizer como deve ser essa repartição a questão te disse que a repartição foi como seria destinada integralmente ao estado de origem do ouro só que eu não posso fazer isso o artigo 153 parágrafo 5 incisos 1 e 2 me diz que é uma divisão não conforme artigo 153 parágrafo 5 incisos 1 e 2 da Constituição a repartição de receitas repartição de receitas destinas 30% para o estado IDF IDF e 70% para o município de origem só isso olha só como tributário é fácil você achou toda a resposta da questão toda a resposta da questão você achou no 153 parágrafo 5 da Constituição facinho 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 vamos para a próxima o município alfabeta mediante lei ordinária municipal de julho de 2022 instituiu ISS sobre a locação de automóveis realizado em seu território bem como ISS sobre serviços de execução de tatuagens em razão em razão dessa lei em junho de 2023 uma locadora de veículos foi autuada por não recolhimento do referido tributo ou mesmo de ter efetuado as declarações fiscais por sua vez também em junho de 2023 a maior loja de tatuagens da cidade teve ato de infração lavrado pelo não recolhimento do tributo mas judicializou a questão e alegou que só poderia somente por lei complementar municipal poderia o ISS incidir sobre esse serviço gente esse quadro responda a autuação feita pelo fisco lavado gente aqui ó mesma coisa tá previsão constitucional artigo 156 inciso 3 da constituição competência municípios fato gerador artigo 1º da lei complementar 116 de 2003 tudo isso você ia fazer como introdução tá e aí o item A ia te perguntar né professor primeira coisa professor eu posso fazer os dois itens juntos pode não tá se a questão que separem dois itens você separa sua resposta em dois itens nem que você faça a introdução duas vezes um em cada item mas você tem que fazer os dois itens separados item A tá correta isso aqui texto claro de sumo A não pois a locação não é não é prestação de serviços de serviço não se enquadrando no fato gerador do artigo primeiro da lei complementar 116 2003 os mesmos moldes os mesmos moldes a súmula vinculante número 31 ressalta que é inconstitucional a incidência de ISS sobre operações de locação de bens móveis e tem abacinho tá gente você responde o item A só com base também na súmula vinculante tá vendo como o dia tributário é muito fácil na segunda fase a resposta ou tá na constituição ou tá no CTN ou tá em leis espaças ou então tá em súmula é muito tranquilo que a gente não tem OJ como é em outras áreas que a gente não tem bilhões e bilhões e bilhões de leis espaças como é em penal como é em direito civil aqui é bem mais centralizado então a matéria de direito tributário por si só ela tá em um quantitativo menor e o número de peças também é mais fácil como você vai ver na resolução das peças que vamos fazer também tá vamos ver aqui o item B o município poderia valer se dessa lei ordinária municipal para instruir o fato gerador do ISS sobre a prestação de serviços de agens moçada quando a gente fala do ISS o ISS ele tá em uma lei complementar própria que é a lei complementar 116 2003 essa lei tem o seu artigo primeiro tem no seu artigo primeiro o fato gerador e essa lei tem uma lista anexa gigante com vários tipos de serviço se o serviço de tatuagem de piercing de congêneres estiver dentro dessa desses anexos da lei complementar desse anexo da lei complementar qualquer município pode instituir por lei ordinária esse serviço lá a incidência do ISS sobre esse serviço lá porque eu já tenho previsão na lei complementar que eu não poderia era uma lei do município trazer um serviço que não está dentro dos serviços previstos na lei complementar porque a lei complementar são os limites a minha lei municipal que cria o ISS que traz os fatos geradores do ISS ela tem que respeitar os limites da lei complementar federal certo? então se a gente for resolver aqui a questão de item B vamos lá item B o município poderia então instituir, né? sim sem nenhum problema pois compete a lei ordinária municipal municipal instituir fato gerador de ISS em seu território seu território desde que o referido fato gerador encontro previsão encontro previsão encontro previsão encontro previsão encontro previsão na lista anexa da lei complementar 116 2003 ponto simples e facinho nesse caso aí gente ó referido o serviço encontro encontra-se no item 6.06 da lista morreu o item B também bem facinho letra de leitura tá? vamos pra quarta questionzinha que a gente separou aqui pra vocês ó estado alfa estado abc perdão novo estado da federação resultante de desmembramento do estado x y z tem dificuldade de instituir cobrar e fiscalizar o IPVA em todos seus 132 municípios assim decidiu delegar competência legislativa a seus municípios para que instituíssem o tributo realizar essa cobrança e promover essa fiscalização e administração do referido tributo impondo aos municípios o dever de repassar 50% das receitas para o estado a empresa de transporte de passageiros Rabelucinho Carinhoso em homenagem ao meu querido amigo professor de direito constitucional de vocês Rodrigo Rabelo detentora de grande frota de veículo entendeu por questão da cobrança do IPVA gente dos fatos assim exposto na condição de advogado respondeu a seguir para que você entenda eu tenho o estado ABC que é o novo estado da federação eu tinha o estado XYZ esse estado se dividiu em dois no ABC e no XYZ esse novo estado tem 132 municípios e com dificuldade de instituir IPVA nesses 132 municípios de cobrar o IPVA dos contribuintes de 132 municípios resolveu por bem delegar a competência legislativa para os municípios criarem o tributo realizarem a cobrança fiscalizarem administrarem e passarem 50% para o estado ABC de cara gente estamos diante de uma questão de competência tributária e de cara a gente já sabe competência tributária é tudo aquilo que tem os quatro indelegável intransferível irrenunciável imprescritível então de cara você já sabe que o município ABC não poderia delegar a competência para criar instituir tributos e nem a competência legislativa já tem um ponto falha aí vamos responder aqui a questão tem a você vislumbra isso na pretensão da empresa de Rabelo ursinhos carinhosos LTDA vamos lá sim de cara isso aqui é bem fácil você encontra a resposta lá no CTN sim pois a competência tributária tributária e a competência legislativa legislativa são indelegáveis conforme artigo 7º do setembro esse artigo gente é um dos primeiros que a gente vê no nosso curso de seguros aqui que é o mais completo a gente começa falando de competência tributária do primeiro assunto e capacidade tributária ativa inclusive você tem que fazer a extinção aqui o que é a competência tributária é aquela aquele dever constitucional aquele direito constitucional assegurado aos entes de criar os seus tributos isso é indelegável isso é intransferível por força do artigo 7º do CTN da mesma forma o artigo 7º prevê que é possível transferir a capacidade de fiscalizar e arrecadar isso aí nós chamamos de capacidade tributária ativa vai ser o item B se a delegação repousasse apenas sobre as atividades de arrecadação e fiscalização do IPVA seria devida a pretensão da empresa do senhor Rabelo Carinhoso do senhor Rabelo Carinhoso não pois a capacidade tributária tributária ativa de fiscalizar e arrecadar fiscalizar e arrecadar tributos é delegável e transferível conforme artigo 7º do CTN sendo portanto possível a referida da delegação pronto super tranquilo com isso aí você responde o item B bem fácil olha como tributário é fácil tanto a resposta do item A quanto a resposta do item B estavam no mesmo artigo do CTN o artigo 7º vai responder o item A e a parte final do artigo 7º corresponde o item B a primeira parte fala da competência tributária essa é indelegável a resposta do item A segunda parte fala da capacidade tributária ativa aquela de arrecadar e fiscalizar esta delegável vai ser a resposta na parte final a resposta do item B então tributário é fácil demais você tem dúvida de que segunda fase escolher você não tem similaridade com tributário mas eu nunca gostei de tributário na faculdade eu nunca estudei tributário na minha vida eu não estagio na área eu não tenho prática eu não sei nada aqui você aprende do zero e dá tempo 45 dias 40 dias que é o tempo que você tem de preparação para a segunda fase dá tempo de sobra aqui comigo você aprende do zero como fazer as questões como fazer a peça e eu volto a te dizer é de longe a segunda fase com o menor conteúdo programático o menor número de peças próprias então tributário acaba sendo fácil e tranquilo demais de você garantir a sua aprovação não é à toa que no Jus 21 a gente tem aprovação acima de 96% na nossa segunda fase de direito tributário certo então aqui no curso bem completo você aprende a fazer tudo do zero nunca estudou tem dúvida não se preocupe comigo você garante sua aprovação tá certo então essas foram as quatro questões que nós tivemos para hoje espero que vocês tenham gostado tenham entendido como tributário é fácil ou a resposta está em constituição ou no CTN às vezes até os dois itens da questão estão no CTN como vocês viram aí no mesmo artigo e além de tudo ainda é bem tranquilo ainda é bem fácil espero que vocês tenham gostado valeu ficamos por aqui